E aí pessoal eu sou o Renan e eu tô aqui na fazendinha Vordex que é a série que mais bomba no canal e galera se você não viu essa minha construção aqui dá uma olhada nos vídeos anteriores eu meio que reconstruir uma jungle uma selva para os papagaios já que esse é o primeiro bioma dos papagaios então eu tirei eles de lá do bioma deles de lá e tentei reconstruir aqui e ficou muito mais muito legal pelo menos eu gostei bastante e expliquei no vídeo anterior mas enfim vamos para o assunto desse vídeo é o seguinte chegou a vez ou melhor chegou a hora de encontrar a Stronghold que vai me levar para o DM aquele local onde vive o grande Ender Dragon que é o dragão aqui do Minecraft então sem mais delongas vamos lá aí só uma coisa já tô preparado antes de encarar essa aventura eu já passei um tempo aqui me preparando eu tô aqui com é terra para subir lá nas torres de proteção na qual eles ficam regenerando o dragão tenho aqui escada tenho flecha tenho cenoura dourada enfim tem os olhos do DM para ativar o portal eu tenho aqui bloco de ferro e abóbora porque eu quero fazer eu vou tentar nunca tentei isso mas eu vou tentar criar golem de ferro para me ajudar na hora de matar o dragão mas enfim vamos sair aqui aí galera outra coisa antes de sair aqui tá o flash o flash vai ser poupado mais uma vez porque o flash é um cavalo muito especial então eu já tô com outro cavalo aqui deixa eu sair olha só que entrada cara ficou muito legal deixa eu apertar F1 olha só que fantástico muito muito bonito mas enfim olha só o outro cavalo é esse aqui o Hércules e o Hércules vai me ajudar nessa missão então deixa eu pegar aqui olha só deixa eu pegar o machado e deixa eu soltar o Hércules e prontinho show de bola já estou aqui com Hércules e agora sim a gente vai encarar essa missão de chegar na Stronghold mas como você sabe a Stronghold é um espécie de fortaleza subterrânea ou seja ela fica embaixo da terra e como é que a gente vai achar uma construção embaixo da terra é muito difícil mas hoje em dia existem programas que ajudam você a se localizar com as suas coordenadas que eu já estou com as minhas coordenadas na realidade eu teria uma foto e tá no meu celular vou pegar já já para eu me localizar parte delas e galera eu já peguei aqui as minhas coordenadas lembrando que depois vou fazer um vídeo só explicando como usar esse programa que ele ajuda demais nós jogadores ele ajuda encontrar biomas é fortaleza construções ao longo do nosso mapa de forma bem mais fácil tudo por meio das coordenadas através da nossa CID é muito bacana eu recomendo em breve eu vou mostrar como se usa ele mas enfim eu já estou com as minhas coordenadas aqui que vão levar para onde para a Stronghold então é só apertar F3 e eu vou me basear nelas caramba o caminho aqui tá bem difícil mas bem o caminho para Stronghold é um local é próximo de onde eu já fui porque é só seguir isso aqui as coordenadas são 2.224 e 624 aqui na parte de cima onde tem o x y z essa coordenada se refere ao x e o z o y é referente é referente à altura e eu não vou usar ele então aqui no x eu devo ir para o local que tá 2.224 tá bem longe eu tô na camada no local de 400 e aqui onde tem o y e o y não o z eu devo ir para 624 no caso tá na faixa dos 100 mas daqui a pouco vou chegar lá lembrando que os números são positivos então é sempre bom me ligar porque aqui tem coordenada negativa e positiva nesse caso são duas coordenadas positivas então só e nessa direção aqui sempre me me situando pelo número das coordenadas e como esse caminho vai ser longo vamos dar uns cortes aqui bom e pessoal eu já estou me aproximando aqui é do x na camada 1000 só que detalhe é na camada 2000 eu tô chegando na mil agora e eu tô meio que no bosque aqui um local que eu já tinha passado quando fui fazer a minha farm de neve que eu precisava melhor minha farm de bolinha de neve eu tive que que vim aqui pega neve então esse caminho aqui tá mais tranquilo eu meio que conheço ele mas o local final que eu tenho ido foi próximo daqui ou seja daqui a pouco entrar no área é meio que desconhecida mas vamos seguir o caminho Oi e galera o local que eu tinha vindo na outra vez na viagem foi ali em cima pegar neve ali em cima e agora eu vou ter que seguir caminho por esse lado a parte daqui é tudo novidade para mim eu estou na posição 1200 do x cheguei na 1300 agora só que eu preciso chegar na 2224 então o caminho ainda vai ser muito longo e eu não acredito que aqui tem caramba que tem água velho eu tô sem só se nem um bote deixa eu ver se tem como arruinar esse caminho aqui e pessoal para o que eu tô vendo é realmente que eu vou perder só na água eu acho que não vai ter como fazer isso eu não queria perder outro cavalo é já tem um vídeo aí que eu deixei um cavalo amarrado em um local totalmente desconhecido porque eu tive que abandonar ele e não era nem para ter deixado amarrado né o bichinho ficou lá como alvo é mas enfim vamos continuar aqui e pessoal ainda tô aqui nessa nessa viagem para tentar rodear esse local com água cara olha só o cavalo tá em cima da árvore esse aventureiro ou não mas enfim olha só deixa eu ver eu posso ir por ali ou por aqui eu acho que por aqui não tem mais água não então vamos lá o cavalo sofreu um dano agora em ele caiu de altura bem considerável mas vamos seguir o caminho eu já tô na camada o melhor na posição 1500 velho vai demorar muito que local é esse é porque é muito difícil o acesso aí realmente é bem demorado galera olha só caiu a noite eu tô dentro de uma floresta velho eu vou ter que pelo menos para um local mais iluminado ou melhor mais amplo porque aqui dentro é muito denso olha para isso eu tenho que colocar minha cama cadê a cama deixa eu ficar logo com a cama aqui o bom é que eu tô em cima do cavalo ele é bem rápido mas caramba galera não tô vendo mais nada olha só para isso muito escuro como é que eu saio daqui velho eu vou colocar minha cama no chão será que dá para dormir bora dormir deu para dormir eu tenho que fazer olho no cavalo e pronto pessoal amanheceu olha só que beleza agora tem que achar o cavalo cara olha só tem um esqueleto ali de olho no cavalo não o esqueleto não faz nada com o cavalo interessante que os mobs aqui do mal só quer atacar o nosso personagem eles meio que ignoram o resto mas beleza é bom que ele não mata nosso bichinho e deixa eu seguir o caminho aqui dessa maneira cara a noite é impossível jogar pelo menos com esse cheio de realista não dá para ver nada duas horas depois e pessoal eu já passei pelo bosque agora tô passando pelo pântano cara passar por aqui vai ser um pouco difícil vou tentar pular com o cavalo ele pulou cara que cavalo fera meu olha só que legal show de bola por isso que é bom ter esses animais para nos auxiliar nesse tipo de missão e detalhe é na camada z eu já passei da 624 mas é possível me situar aqui de forma bem fácil eu já estou chegando a camada 2000 ou melhor na posição 2000 é do x ou seja eu tô bem próximo a fortaleza pode estar aqui essa parte de baixo cara olha só o buraco eu quase que eu caia que susto meu que susto mas enfim vamos controlar seguindo aqui a nossa viagem eu acho que ela deve estar nesse outro lado vamos lá e galera finalmente eu tô chegando aqui próximo do local da coordenada lembrando que não precisa ser no local ideal no local exato a fortaleza é muito grande ou seja ela já deve estar aqui de baixo eu tô na camada olha só na x 224 e aqui é 624 a posição no z ou seja eu tenho que vir para cá deixa eu vim por aqui a fortaleza já tá aqui de baixo eu tenho certeza que ela tá aqui de baixo vamos lá olha só deixa eu correr mais um pouquinho e vim para cá até que esse bioma tá legal ainda bem que não foi no pântano deixa eu vim aqui para cá 624 deixa eu ver aqui pronto o local é esse é esse a exatidão tá exato é aqui de baixo agora vamos é amarrar o cavalo né deixa eu arrumar o cantinho aqui para ele e pronto pessoal o hércules vai ficar aqui claro para dar uma segurança a ele o melhor para evitar que os mobs do mal mais são dessa região vamos dar uma iluminada aqui né deixar o flash é meio que no área realmente iluminada porque eu vou querer ele para voltar porque cara vim a pé muito trabalhoso enfim agora o desafio vai ser realmente é achar a camada da altura dessa stronghold ainda bem que eu tô aqui com minha pá e vamos começar a cavar aqui vamos lá agora eu vou ter que usar picareta detalhe é para fazer uma espécie de escada aqui que fica mais fácil para eu conseguir sair depois vamos lá fazer aquele esquema de escada bom e pessoal olha só eu tô aqui na camada 40 e ainda não via fortaleza em mais segundo as coordenadas está aqui então tem que estar aqui vamos continuar cavando aqui para baixo eu já fiz a escada dessa maneira agora eu acho que vou começar a fazer uma curva nela para lá vamos começar a fazer desse sentido de ser a escada por aqui e pessoal eu acabei de achar uma caverna aqui só que detalhe não é a caverna que eu tô procurando deixa eu ver se aqui tem um pedacinho cara tem um flor ali olha só estranho ela vai ser aqui mas vamos continuar deixa eu ir por aqui esse caminho aqui para ser mais seguro deixa eu me colocar no tocha olha só já tem um clipe cara eu não acredito olha só aqui um pedacinho da fortaleza então deixa eu iluminar iluminar aqui para deixar tudo bem seguro o clipe já tá vindo deixa eu jogar ele para trás prontinho e deixa eu pegar os pontos dele de experiência tem outro ali olha só ali parece ter lava será que é uma coisa do dessa fortaleza não não aqui é realmente só parte de uma caverna então vamos voltar para a gente não perder o foco aqui eu acho que dá para subir aqui dá sim opa e morcego aqui vamos iluminar essa área para neutralizar evitando que os móveis naison e pessoal agora vou dar uma explicada para vocês o que é um stronghold ok é o seguinte stronghold é uma espécie de fortaleza subterrânea ela só existe nessa parte de baixo do Minecraft no subsolo isso é bem interessante porque isso dificulta é o fato dos jogadores a encontrá-la só que detalhe ela é muito interessante para encontrá-la você pode usar o método das coordenadas que eu vou explicar em breve no canal que é bem eficaz mas enfim esse stronghold ou essa fortaleza subterrânea tem várias salas livrarias mas o melhor de tudo é o portal para o dn que vai nos levar para o local do grande ender dragon que é um chefão do minecraft ou melhor um dos chefões porque também temos um item aqui tem várias portas que podem ser abertas dessa maneira aqui através do botão mas aqui é bem misterioso isso aqui foi um modo que eu tenho matado não precisa se preocupar e agora tem que achar um caminho aqui que leve para o centro dessa fortaleza já que aqui é um verdadeiro labirinto eu tô vendo um baú ali na frente eu vi um baú ali o meu medo é de descer aqui eu vou tentar pular pulei legal tem outro baú aqui olha só que legal essa fortaleza tá meio quebrada aqui e lembrando que existem várias fortaleza subterrâneas ok é depois de atualização 1.9 e surgiram bem mais eu acho que tem mais de 100 fortaleza subterrâneas ao longo do minecraft e olha só que legal aqui tem uma recompensa para mim né nesse baú mas eu não vou pegar inclusive pelo contrário eu já vou guardar algumas coisas aqui que eu peguei quando tava minerando e vamos ver por aqui olha só tem um zumbi aqui ele não me viu vamos continuar aqui a nossa exploração esse baú aqui vou pegar também olha só tem um livrinho aqui caramba que é isso que me atacou foi aquele zumbi agora ele me achou agora ele me achou mas enfim deixa eu ver o que tem aqui o livrinho é de que é inquebrável e a fiação interessante ainda peguei esse peitoral de ferro aí são itens legais mas eu não vou usar agora agora então deixa eu guardar aqui vamos continuar aqui olha só tem água olha já tem uma livraria ali em cima vamos dar uma olhadinha vamos iluminar colocar mais iluminação ou para que já tem uma continuação da dessa fortaleza tem outro baú aqui tem outro livro olha só quanto encantamento legal gostei bastante tem outro baú ali o que será que naquele baú eu gosto muito de achar essas cavernas ou esses vocais de minecraft para ver o que no baú mas enfim não vamos perder o foco e vamos logo continuar aqui e cara eu tô ficando meio atrapalhado aqui tô ficando meio atrapalhado tem um esqueleto ali vamos continuar olhando aqui deixa eu ver eu quero achar logo essa sala que tem um portal velho cadê cadê ela deixa eu passar logo antes que a porta feche esse botãozinho aqui é bem rápido então aqui é aquela livraria vamos continuar por esse local cara que labirinto é esse meu que labirinto olha só aqui eu não tinha vindo aqui tem um morcego tinha um morcego aqui não tem nada aqui é só uma pegadinha vamos descer olha só outro botão vamos entrar aqui logo cara olha só parece que eu tô me trancando aqui imagina se não tivesse botão aqui dentro ia ser quase que uma armadilha ia ficar trancado mas eu poderia quebrar com a minha picareta aqui o que será que tem um escada só que o acesso tá meio difícil então deixa eu fazer o seguinte vou pegar essa terra e colocar ela aqui cadê a terra fixa aí pronto pronto legal deu certinho vamos colocar a tocha aqui tem bruxa ali a bruxa daqui a pouco vai me ver então deixa eu já acertar ela com o arco o legal é que tá com repulsão aí ela jogada para trás assim olha só tem até um esqueleto além desse arco tá bem preparado para tirar muita vida dos mobs inclusive do ender dragon olha só que parece uma espécie de prisão eu não sei por colocar o voo e se eu vim por aqui e tem sei que era um baú aqui vamos continuar iluminando não aqui parece não ser mais a fortaleza cara ela é muito grande mas tá toda quebrada olha para isso ela nasceu dentro essa fortaleza tá dentro de uma caverna tem uma entrada aqui que eu não tinha vindo e olha só eu não tinha vindo aqui não tinha passado por essa parte sem perceber deixa iluminar aqui para que não nasceu móveis opa tem um móvel spawner aqui olha só que legal show de bolinha eu gosto de encontrar móvel spawner vamos lá móvel spawn de zumbi né é bem tradicional aqui no Minecraft aqui tem olha só etiqueta legal tem mais livro de encantamento depois eu vim aqui só para pegar esses itens já que esse não é o objetivo do vídeo então eu vou deixar eles aí em outro momento eu recolho opa tem um zumbi preso aqui velho olha só daí fez besteira em deixe ele preso aí vamos ali a tocha cara as tochas acabaram velho agora vai ser tudo assim se bem que alguns locais aqui estão iluminados não todos mas alguns locais estão iluminados e galera eu já andei por toda essa fortaleza e não encontrei ainda esse portal velho tem mais tocha aqui acabei de tirar uma tocha ali desnecessária mas enfim vamos agora continuar aqui eu tô naquele local inicial que eu tinha entrado cara eu vi um barulho aqui olha só aí se aquele local que eu tenho passado então deixa eu voltar para ver se acha algum outro caminho aqui deixa eu vir por aqui aqui eu acho que eu já fui opa aqui tem uma porta será que tem mais uma coisa aqui aqui eu acho que não mas aqui tem tem um botãozinho então vamos apertar olha só tem uma escadaria aqui já tá iluminado ótimo caramba galera eu não acredito eu não acredito achei o portal do the ending deixa eu neutralizar isso aqui lembrando e só lembrando de um detalhe aqui na fortaleza é nessa fortaleza a subterrânea é o único local onde existem as traças que são esses móveis aqui bem chatinhos eles só existem aqui olha só deixa eu dar um neutralizado eita o pau para caramba que isso velho olha só lá vem aqui deixa eu neutralizar para neutralizar a gente coloca a tocha aqui aqui e aqui dessa maneira beleza e deixa eu reconstruir aqui a minha espada tá muito forte velho destruiu aqui o bloquinho olha só que legal galera olha eu encontrei aqui esse portal e é muito muito legal lembrando que esse portal aqui cara tá nascendo umas traça ainda que é isso velho eu não desativar esse mob aqui esse mob spawner deixa eu iluminar 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 e pessoal parece que elas estão vindo daqui desse local não sei elas elas estão vindo nessa direção então vou fazer isso vou colocar um bloquinho aqui vou colocar outro aqui é daqui acabei de ver é realmente lá do mob spawner velho eu não queria destruir isso não é eu quero aproveitar esse esse móveis por aí então vou ter que arrumar uma maneira de não destruir eles carro já tem outra traça aqui peraí vamos lá vou ter que matar todo mundo com as flechas eu não queria ter que matar mas vamos lá colocar só um bocado de tocha aqui velho eu vou fazer o santuário aqui a não tem condições eu acho que que eu vou ter que quebrar esse modo spawner poxa vida e pessoal parece que não tem como neutralizar esse modo spawner então seguinte como existem várias fortalezas subterrâneas essa daqui realmente eu vou destruir esse mob spawner então vamos lá quebrar quebrei é uma pena mas agora eu estou sem esse novo spawner no entanto eu estou com o meu portal que é realmente o que eu queria deixa eu quebrar aqui e beleza galera agora vamos lá fazer o nosso objetivo que é chegar no dn deixa eu pegar aqui o olho dn e lembrando que a gente deve posicionar os olhos bem assim ok e olha só barulhinho e olha só legal e falta pouco lembrando que são 12 olhos do dn 12 horas deixa ver como é que é o nome aqui é 12 olhos do end eu tava falando dele pronto galera olha só que insano estou aqui com o portal aberto lembrando que o portal estava inativo e agora o portal tá ativo e eu vou poder entrar na dimensão do ender dragon então vamos lá deixa eu entrar preparado e depois de muitos episódios finalmente eu vou para o dn então vamos nessa galera cheguei no dn olha só que o progresso bem legal mas galera o seguinte como esse vídeo ficou bem longo tá parecendo aquele final de novela final de filme o final de série que a pessoa vai encerrando na parte mais bacana é o seguinte para o vídeo não ficar muito longo eu já vou encerrando esse vídeo aqui beleza mas eu sei que vocês querem muito ver aqui eu matando o ender dragon e eu aqui no dn então é o seguinte fica ligado no próximo episódio como você sabe matar o ender dragon é muito trabalhoso porque ele tem muita vida além disso ele é totalmente estratégico e pode voar e sendo assim demoraria muito tempo para matar ele ou seja esse vídeo demoraria muito mais tempo então para não ficar cansativo nem para mim nem para vocês então vou fazer isso em outro vídeo ok então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou deixa aquele like se não é inscrito no canal clique em inscrever se também ative o sininho para receber as nossas atualizações eu vou nessa até o próximo vídeo falou